Sou amante da lua, eu sou filho da rua, nada impede o meu caminhar Especial Fortaleço minha alma no clarão da luz, pela manhã falo com o sol pra me energizar Sou da corrente do bem, não faço mal a ninguém, dessa vida só quero o que é meu Eu quero é mais, cantar meu samba por aí de novo, ver o sorriso desse povo pra mim já valia Só energia boa, eu vou na busca da vitória, só energia boa, e o que não presta eu mando embora Eu tô de corpo fechado com as almas de Jorge, o bom da vida é viver Só energia boa, eu vou na busca da vitória, só energia boa, o que não presta eu mando embora Eu tô de corpo fechado com as almas de Jorge, o bom da vida é viver Que os inimigos tenham pés e não me alcançam, e os inimigos tenham mãos e não me pegam E tendo outros o meu corpo não enxergam, no meu caminho o inimigo não se atreve Almas de fogo o meu corpo não alcançarão, vagas e lança no meu corpo nunca chegam E até as cordas em corrente se arrebentam, eu não escondo de ninguém a minha devoção Eu sou de Jorge, guerreiro da lua, eu sou de Jorge, que no meu caminho conduz Eu sou de Jorge, eu sou de Jorge, todo mundo é Eu sou de Jorge, o santo querido do povo, eu sou de Jorge Que vence nas provas de fogo, eu sou de Jorge Eu sou de Jorge, eu sou de Jorge Eu sou amante da lua, eu sou filho da rua, nada impede o meu caminhar Fortaleço minha alma no farão da luz, pela manhã falo com o sol pra me energizar Sou da corrente também, não faço mal a ninguém, dessa vida só quero o que é meu Eu quero é mais cantar meu samba por aí de novo, ver o sorriso desse povo pra mim já valeu Sou energia boa, eu vou na busca da vitória, sou energia boa E o que não presta eu mando embora, eu tô de corpo fechado com as armas de jovem O bom da vida é viver, sou energia boa Eu vou na busca da vitória, sou energia boa O que não presta eu mando embora, eu tô de corpo fechado com as armas de jovem E quem sabe, canta aí, como é que é? Que os inimigos tenham pés e não me alcançam E os inimigos tenham mãos e não me perdem Me tendo olhos, o meu corpo não me enxerga No meu caminho, o inimigo não se atreve Armas de fogo, o meu corpo não alcançarão Vacas e lança no meu corpo nunca chegarão E até as cordas e correntes se arrebentam Eu não me escondo de ninguém, a minha devoção Eu sou de Jorge, valente guerreiro da luz Eu sou de Jorge, e no meu caminho conduzo Eu sou de Jorge